Olá, gente! Tudo bem? Então, aqui, hoje eu resolvi vir gravar esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal. Para quem já me conhece, para os meus poucos seguidores que eu já tenho, eu sou a Águia Ventureira, né? Tenho meu canal já faz algum tempinho. Aqui em Portugal, eu e meu filho estamos, vai fazer, vou completar três meses e eu tenho mostrado aqui algumas coisas, só algumas paisagens, alguma coisinha simples, né? Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que acontece com a gente aqui, né? A realidade, quando a gente chega aqui, que a gente sabe da realidade, né? Então, já se inscreva no meu canal, não se esqueça de compartilhar, para me ajudar a crescer, para me ajudar a desenvolver melhor o meu canal. Eu sou um pouco tímida, né? Como vocês já perceberam, não apareço muito e... Mas agora eu vou tentar melhorar um pouco, eu prometo para vocês, tá bom? Desculpa aí, gente, de verdade. Pois é, gente, então, é o seguinte. É, o que eu vou falar aqui para vocês, é um pouco das curiosidades que a gente está vivendo aqui. É, de maneira nenhuma, eu quero que vocês, é, quero incentivar pessoas ou desanimar também as pessoas. Eu estou contando aqui, compartilhando um pouco da minha história, né? Do que eu estou vivendo aqui. Do que está acontecendo comigo aqui e como viemos parar aqui em Portugal. Eu e meu filho, né? Como vocês sabem, sempre eu estou gravando por aí, aparece ele nas filmagens, né? Porque a gente está sempre passeando, conhecendo coisas novas. Então, é o seguinte, gente. A gente resolveu sair do Brasil para tentar uma... Não, assim, tentar mudar de vida, tentar isso. Não, nós resolvemos sair do Brasil para tentar uma coisa diferente, né? Para viver um pouco diferente do que realmente é no Brasil. E estamos realmente, literalmente, vivendo coisas diferentes, né? Vendo, vivendo e vivendo. É aquele negócio, vivendo e aprendendo, né? Mas nunca é tarde para você aprender, para você desistir das coisas, ou para você insistir, para você... Ou você continua, ou você para e tem tudo isso, né? Mas sim, gente. Então, nós chegamos aqui, dia 27 de setembro, graças a Deus, no mesmo dia, na mesma semana que nós chegamos. Chegamos numa terça-feira. No mesmo dia, conseguimos tirar já alguns documentos. No segundo e no terceiro, fizemos a nossa conta no banco. E na segunda-feira seguinte, eu comecei a trabalhar. A gente veio direto para Porto, né? Ficamos num quarto, tipo um hostel, que era quarto, não era compartilhado, mas era tipo assim, um quarto, um banheiro e uma mini cozinha. Você não precisava sair dali para... já estava tudo ali, sabe? Então, foi muito legal. Lá naquela rua, eu filmei lá, não sei se vocês viram. Ainda existe aqui em Portugal alguns pontos que você pode lavar roupa naquele... Antigamente, eu acho que era tanto para as pessoas lavar roupa, né? Eu acredito que as lavadeiras se reuniam lá para lavar, conversar, essas coisas. Eu até cheguei a lavar roupa lá, sabe? Bem bacana. Se você for olhar aí no meu... puxar um pouco para trás, vocês vão ver, né? Porque como se lava roupa é em Portugal ainda, em alguns pontos. Isso é em Porto, né? Então, na segunda-feira, eu continuando. Segunda-feira eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar numa fábrica que... Eu coloquei o anúncio lá no Face, que eu estava chegada em Porto e era costureira. Se alguém sabia de alguma vaga, né? E uma moça portuguesa, que hoje é minha amiga, a gente se conheceu, se deu muito bem. Agradeço muito a ela. Ela mandou lá no meu Face e falou, olha, lá onde eu trabalho, então tem vaga. Se você quiser ir lá fazer um teste. Aí, me deu o endereço direitinho. Eu fui lá, fiz um teste. No mesmo dia, já pediram para me ficar, foi ficando, ficando. No primeiro mês, eu trabalhei como... Me pagaram por hora. E já no segundo mês, assinaram o meu contrato, né? Dia 2 de novembro. Mas, felizmente, eu não estou mais lá, sabe? Dia 2 de dezembro, eu já pedi para sair. E isso é uma outra história. Futuramente, eu vou contando para vocês, tá bom? Mas, eu quero falar, quero contar, na verdade, eu quero contar um pouco das curiosidades que são aqui em Portugal, né? Das coisas que eu vi que é diferente. Que é diferente aí no Brasil, pelo menos. Por onde eu andei, era muito diferente. Então, por exemplo, eu acho, assim, incrível, né? Que Portugal é um país muito lindo, muito maravilhoso, muito diferente. Tem coisas incríveis, gente, que só você vendo, você fica abismada com as coisas que você vê aqui, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas, assim, que você se admira e você se pergunta, gente, como é que pode? Por exemplo, você, quando você anda na rua, você tem que ficar muito atento. Quando você for atravessar no sinal que estiver verde para você, sabe? Porque tem muitos lugares, pelo menos em Porto, os carros passam no sinal verde para a gente, para o pedestre, né? Às vezes, ele passa numa velocidade que você tem que olhar para os lados se o carro vai vir ou não para você atravessar, entendeu? Eu achei, assim, um absurdo, mas é diferente, né? Então, outra coisa, por exemplo, o carro para em cima da calçada, coisa que a gente está acostumada a ver que em todo lugar leva multa aquelas coisas, né? Aí no Brasil, mas aqui, assim, nessa parte, eu acredito que ainda seja tranquilo, né? Muito carro parado em cima da calçada, sabe? Às vezes, você está na calçada, eu já teve caso de eu estar conversando com um amigo meu lá na calçada, saindo do trabalho, e aquele carro simplesmente passar pela calçada e desviar você, assim, sabe? Eu fiquei impressionada com aquilo, né? Mas é o país dos outros. E outra coisa, por exemplo, é parar, os carros param no meio, assim, É, tipo, perto do sinal, antes do sinal, digamos, naquele normal, o fluxo de carro está agitado e tal, ele simplesmente para ali para a pessoa sair do carro tranquilamente, quem quiser que espere que estiver atrás, né? Eu achei isso também até um pouco engraçado. E, assim, sobre o emprego, gente, eu achei, assim, diferente, porque, pelo menos nessa fábrica que eu trabalhei, eles não fizeram entrevista, não fazem entrevista, não sei se em outros lugares fazem, né? Porque ainda não fui trabalhar em outro lugar. É, tipo, eu cheguei lá nua e crua, digamos assim, passei, paguei mico, sabe, gente? Eu paguei alguns micos nesse trabalho, porque, por exemplo, primeiro, que eu nunca tinha visto ninguém falar em alguns vídeos aí, que lá no trabalho eles não, tipo, nem água, eles dão para você, né? É uma cultura diferente, não estou falando mal aqui, eu estou contando para vocês o que é que eles fazem lá, que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar e não me falaram nada disso, né? Eu fiz o teste, cheguei lá, já era meio dia e pouco, fiquei até cinco e meia da tarde. Então, eles não dão água, você tem que levar água para você, você tem que levar papel higiênico, que a gente sai de uma cultura diferente, né? E chega completamente, para você é estranho, mas é a realidade de outro país, né? Então, por exemplo, eu não sabia o horário que a gente fazia, às vezes eu ficava perdida, sabe? Por exemplo, eu entrava oito e meia da manhã, parava dez horas para um lanche de dez minutos e depois entrava, parava meio dia e meia para voltar uma hora, uma e meia da tarde, né? Só que assim, você tinha que dar dez minutos do seu horário de almoço para você ter dez minutos à tarde. Quatro horas, parava dez minutos, quem ficava, quem fazia uma hora inteira não saía, né? Quem fazia, tipo, cinquenta minutos, daí tinha dez minutos de intervalo, quatro horas da tarde. Eu sempre preferia assim, porque parece que quando a gente sai do intervalo, aí voltava, quando dava cinco e meia, já saía, né? Pois é, e eu andei sofrendo para entender direito. Às vezes você pensa assim, né? Ah, é português, é língua portuguesa, fala que, né? Gente, mas tem muitas palavras aqui, até hoje eu já saí de lá. Faz umas duas semanas que eu mudei de cidade, depois eu vou contar para vocês. Eu não entendi. A patroa, quando ela falava, ela falava tão rápido que tem coisa que até hoje, ele podia estar até falando de mim ali, mal de mim, mas eu não entendia nada, né? Porque eles falam muito rápido. Não, ele não entendia nada. Até que o patrão falava um pouco menos, menos rápido e dava para entender mais, sabe? Às vezes eu sofria lá, porque é um pouco diferente. As coisas, querendo ou não, é diferente, né? Do que você está habituado a trabalhar. Mas nada que seja... Eu não estou aqui falando mal dos portugueses, eu não vim para cá para falar mal dos portugueses. Eu estou falando a realidade que eu presenciei, que eu vivi, né? E os micos que eu paguei também, por não saber das coisas, sabe? E sábado, por exemplo, aí ela me pediu para ir trabalhar no sábado, né? Só que o sábado era das oito e meia às doze e meia. Só que algumas pessoas, quando eu perguntei até que horas que a gente ficava, daí a pessoa falou assim, até uma hora. Aí, trabalhando normal e tal, aí eu pensei, aí eu fiquei... Só que eles não explicam, tipo assim, ah, você vai trabalhar sábado até meio-dia, não precisa trazer almoço, porque aí você vai sair doze e meia, né? Digamos assim, podia explicar, não, não explicavam nada. Eu fui, levei a marmita, minha marmita. Aí, quando deu doze e meia, eu vi uma das meninas falarem, eu falaram para a patroa, né? Doze e meia, posso ir? Aí ela falou, pode, pode, está todo mundo liberado. Está todo mundo liberado. Aí eu ficava imaginando, gente, será que eu posso ir também? Aí, quando eu vi, todo mundo levantou. E eu fiquei, tipo, com cara de trouxa. Todo mundo indo embora. Eu pensava que a gente ia parar um pouco para almoçar. Aí eu ficava perguntando, será que a gente vai parar meio-dia e volta meio-dia e meio para fazer mais uma hora? Eu fiquei. Mas a gente vai aprendendo, né? Aí, saiu, todo mundo saiu meio-dia e meio e eu voltei com a minha marmita para casa. Ai, ai, quando a gente não sabe das coisas, a gente anda pagando mico. E já paguei vários mico aqui. Por exemplo, nós fomos num shopping e é bem diferente esse shopping que a gente foi, sabe? Ele fica, tipo, num encontro de algumas BR, algumas que aqui eles chamam de PT, né? Que no Brights e o EBR, aquelas estradas, né? E aí, parece que as portas laterais eram, tipo, assim, portas de empresas. À frente dele, você tinha que rodar o shopping todinho para você chegar lá na frente ou entrava por uma porta lateral que não tem nada a ver com a entrada de shopping. Aí você tinha que entrar ali, aí entrava no elevador e já saía lá. dentro do shopping, é, pagando mico. Entramos lá numa porta de, dessa que você pisa e ela abre, né? Aí veio segurança desse tamanhão e perguntou assim, é, como vocês entraram? Daí nós dissemos, ah, é que estava aberta a porta. E disse, ah, quer, quer, empresa privada. Ai, meu Deus, desculpa. Aí tivemos que pedir, pedir mil desculpas dele, né? E perguntamos por onde entrava, por onde entrava. Daí ele explicou, tranquilo, né? Mas é o mico que a gente pagou, não deixa de ser o mico, né? Então, a gente é assim, quando a gente vem por um país que a gente não está acostumada, a gente paga mico sim, tá? Isso daí pode ficar tranquilo que vocês vão pagar também. É como eu estou falando, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para inspirar ninguém, nem para desanimar e nem também para incentivar. Eu estou contando a minha história. Quero que vocês saibam o que a gente passa aqui, que às vezes é fora da realidade. O que a gente pensa que é, chega aqui, não é. E tem coisas que falam que realmente é. Muitas coisas que a gente já ouviu o relato de muita gente, que realmente, sabe? Mas eu vou contando para vocês, gente. Vou seguir daqui para frente, vou começar a relatar a nossa história, como é que está sendo a minha nova procura de trabalho. O que eu estou achando, eu vou contar futuramente para vocês, tá bom? Mas desde já era isso. Eu só queria fazer um resumo aqui rapidinho, que eu não me arrependo de ter vindo para cá até agora, graças a Deus. Passamos já algum perrengue, estamos passando algumas... Alguma desventura, digamos assim. Mas eu tenho fé em Deus que tudo vai... Já estamos se encaminhando e bola para frente, né? Como eu disse para vocês, a gente não veio para cá para mudar de vida. E sim para viver uma vida de uma coisa diferente, né? Do que a gente está acostumado. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu venho futuramente, venho falar aqui mais para vocês. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E até a próxima, tá bom? Bye, bye!